Você gosta de receber visita em casa aí? Eu amo receber, gente. Quem acompanha meu Instagram vê as mesas que eu faço. Eu adoro receber amigos, eu adoro cozinhar pra receber os meus amigos, receber minha família. E adoro hospedar também. Mas vocês sabiam que até pra receber bem, a gente precisa ter etiqueta? É, por isso eu convidei a Rosana Niero, que é professora de etiqueta, de novo aqui com a gente, pra falar dessas etiquetas aí, de receber bem uma pessoa na sua casa. Tudo bem, Rô? Tudo bem, Fernanda, muito bom estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso sempre te receber e curtir as suas dicas aí, viu? Que bom, Fê. Ô, Rô, como é que recebe bem uma visita em casa? Começando pela visita, não pelo hóspede. Então, a visita, primeiro você procura saber sobre os gostos da pessoa. O que ela gosta de comer, ou melhor, o que ela não gosta, o que ela prefere de bebida. Se for um jantarzinho, por exemplo, durante a semana, e todo mundo trabalha durante a semana, então você pode colocar até um horário de início e término. Olha, Fê, eu quero te convidar pra ir na minha casa. E vai ser assim, por volta das 19 até as 22 horas, você pode? Então, você já deixa a pessoa sobre aviso, que vai ser uma coisa rápida. Não é deselegante você falar. Vai começar a tal hora e terminar a tal hora. Não, até porque convite de festa hoje vem com horário, às vezes, de término também, dependendo dos aniversários, né? Então, não seria deselegante. Preparar a casa também. Trocar aquela toalha do banheiro, do lavabo, sabe? Trocar a toalha de mão. Colocar um sabonete mais cheiroso. Passar um desodorante de ambiente, desodorizador de ambiente. Aqueles aromatizadores também na casa, na casa toda. Eu faço isso, gente. Adoro. É muito bom. Tem uns que liga na tomada. Se você não quiser ficar espirrando, liga na tomada, assim, ó. Coloca uma essência e fica um cheiro gostoso na casa, né? Com certeza. E a principal dica que eu falo é assim, você vai receber pessoas, para não deixar, às vezes, a pessoa sem jeito, cuidado para não colocar uma mesa ou receber com muita sofisticação, porque se a pessoa for simples, ela vai se sentir deslocada. Então, eu acho que você ter esse cuidado para ver se ela vai se sentir bem no ambiente que você está preparando é fundamental. Perfeito. E o que você trouxe aqui para a gente ver, Rô? Olha, eu preparei, é uma coisa bem, assim, de casa, tá? Essa é a ideia, de você preparar algo especial com as coisas que você tem na sua casa para receber, daí, um hóspede. Então, imagine você chegar na casa de alguém, Fernanda, e está isso, em cima da cama sua, te esperando. Uma toalha, uma toalha limpa, uma toalha de rosto, de banho e um kit, porque às vezes a gente viaja e esquecemos coisas muito básicas, assim, escova de dente, sabonete. Então, é que eu preparei com alguns kits, assim, que a gente usa no dia a dia para a casa. Até adodorante tem, gente. Isso aqui é creminho para mão? Não, esse aqui é shampoo e condicionador. Ah, shampoo e condicionador, fio dental, a buchinha para tomar banho. Isso aqui eu acho bacana. É, isso é muito bacana. Isso eu acho legal, individual. Eu sempre coloco, quando não é família que eu vou receber, né? Quando é família, a gente deixa a bucha que a gente usa no dia a dia mesmo. E uma outra coisa, às vezes, é legal... Agora, quando é visita, a gente põe um negocinho, eu deixo uma bucha, eu deixo um sabonete. Isso, e até a questão, assim, do papel higiênico. Você deixar algum disponível, porque às vezes você não está na casa e o seu hóspede está lá. Tem que deixar à vista, né? A vista para ele poder ver. Porque daí você, às vezes, deixa dentro do armário, o hóspede não vai ficar fuçando para ver onde tem papel higiênico, gente. Com certeza. Né? E a toalha você colocou de uma forma, de uma dobra legal também, né? Que fica um carinho, né? Com certeza. Um mimo diferente. Aqui, além de dobrar, você poderia passar uma fita também, se você quisesse. Verdade, verdade. Então, é uma possibilidade. Agora, e a visita? Como é que a visita tem que se comportar quando ela está na casa, quando ela está sendo hóspede? Primeira coisa, tentar absorver a rotina da casa. Nem toda casa tem uma secretária do lar. Então, assim, comeu, sujou, lavou. Para ajudar na rotina do dia a dia. Saber sobre os horários, para ver se pode sair e voltar até que horário, para não incomodar as pessoas que trabalham no dia seguinte. Então, isso é muito bacana. E o principal, Fernanda, avisar a data de volta. Porque ninguém gosta de receber uma visita e essa visita fica se protelando. E não falar quando que vai embora. Exatamente. A gente fica meio que amarrado daí. Tem muita sogra que faz isso, viu, gente? Vai na casa do filho. Sogra, mora fora, vai na casa do filho e não fala a hora que vai embora. Que dia que vai embora. Ela só tem a data de chegada. Não é verdade? E a gente precisa se preparar para se organizar, né? Vou no mercado, ela vai ficar mais uma semana, mais três dias. Eu compro mais coisa para o café da manhã ou não. Querendo ou não, é mais uma pessoa, mais uma boca comendo, né? Usando tudo que você tem na tua casa. Exatamente. Ficam as dicas aí de Rossana Niero, professora de etiqueta. Vamos fazer as coisas direito, gente, por favor? É legal. É muito bom a gente ir na casa de alguém e querer voltar, não é? É verdade. Então, eu acho que esses cuidados que eu falei hoje é fundamental para você despertar esse desejo no seu hóspede. Rô, muito obrigada. Eu amo que você vem, viu? Mais dia, Fernanda. Muito obrigada a você. Daqui uns dias ela está de volta com outras dicas de etiqueta para a gente. Obrigada. Com certeza. Obrigada.